Bate-Bola SC, o esporte amador em destaque. É realmente o nosso setor, é o único setor que vem desde o início da pandemia, né? Desde o dia 18 de março, que foi parado, foi proibido de funcionar. E hoje a gente tem uma reivindicação, porque o nosso setor, como vários outros setores que já tiveram a flexibilização, de, através de um protocolo de segurança, a gente voltar ao nosso trabalho, né? A gente tem muitas famílias que dependem das quadras de futebol, não só só site, né? Outros tipos de complexo esportivo também. Alguns prefeitos já viram a realidade dos seus municípios, que decaiu muito, né? Os casos do Covid-19, essa situação da pandemia diminuiu bastante. E os próprios prefeitos poderiam até estar decidindo. O nosso prefeito de Penha emitiu um decreto, né? Onde liberou as quadras e agora esse novo decreto do governador acabou proibindo. A gente não entende qual a intenção do secretário de Saúde, do governador Moisés, em parar ou acabar com esse setor. A gente só quer trabalhar, só quer ter o direito de trabalhar como restaurante, como supermercados, como vários outros setores. É só isso que a gente pede. Pedir pro governador que olhe por esse setor. Tem muitos pais de família que estão passando dificuldade. Temos pessoas que pagam aluguel pela sua estrutura. Só isso que nós queremos. São 160 dias. Não aguentamos mais. Precisamos trabalhar. Bate-Bola SC, o esporte amador em destaque.